É isso, Tatu. O acidente de trabalho aconteceu na segunda-feira em um prédio que está em construção na cidade de Cascavel. O cabo de aço de um dos andaimes, conhecido como Balancinho, acabou se rompendo no 15º andar e os trabalhadores ficaram pendurados por cerca de uma hora. A ocorrência foi atendida no cruzamento das ruas Natal com a Visconde de Guarapuava. Os operários trabalhavam no lado de fora da construção, que tem ao todo 32 andares. No momento do acidente, ambos estavam na altura do 15º andar, a aproximadamente 45 metros do chão. Os trabalhadores estavam no andame no lado externo, realizando serviço de reboco na parede, quando o cabo se rompeu e eles ficaram pendurados. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para resgatar as vítimas. Militares ficaram na parte superior do imóvel, enquanto outros estavam na janela, ao lado, se preparando para o resgate. Um dos bombeiros desceu até as vítimas, utilizando a técnica de rapel, para na sequência retirá-las com maior segurança. Os trabalhadores usavam equipamento de proteção individual, o conhecido EPI, o que auxiliou na proteção dos mesmos e evitou ferimentos. Aproximadamente 50 minutos depois do chamado ao Corpo de Bombeiros, o primeiro operário foi resgatado e levado até uma janela próxima, onde foi retirado da situação de risco. Na sequência, os procedimentos seguiram para a remoção do segundo trabalhador, uma hora após o acionamento dos militares. Oficial de área, ambulância do SEAT e caminhão ABTR do Corpo de Bombeiros foram mobilizados para atendimento da ocorrência. Os operários não se feriram. Em nota, a empresa responsável pela construção do edifício informou que houve uma falha de equipamento e que uma das laterais do andaime acabou cedendo. Abre aspas, devido a uma falha do equipamento, uma das laterais desceu. Os dois trabalhadores que estavam no equipamento não se feriram, pois estavam devidamente protegidos pelos equipamentos de segurança. A equipe de segurança e também engenharia estão avaliando qual foi a falha. Fecha aspas. São essas tatuas e informações deste acidente de trabalho neste edifício que aconteceu lá em Cascavel. Eu volto com você aí no estúdio. Música 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 Música